Eu quero dar um abraço aqui pra minha amiga Regina, que acabou de chegar. Bem-vindas todas, viu? Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça, eu gosto muito de você, ah, chego, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo, me dá vontade de ficar, teu olhar é forte como água do mar, vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite, quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo o que vem, cores, plantas, paz e emanjar. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça, eu não quero pensar, eu gosto muito de você, ah, chego, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais o que desejo, dá vontade de ficar, teu olhar é forte como água do mar, vem me dar novo o sentido pra viver, encantar a noite, quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo o que vem, desejar para tudo o que vem, desejar para tudo o que vem, flores brancas, fazer e manjar.